Olá, no ar o Café com Conversa. Essa proposta é de um programa que aborde temas da atualidade e é um programa desenvolvido em parceria com a Secretaria de Comunicação, a editora da Unicamp e a casa do professor visitante, que é o café onde nós estamos. A ideia é justamente essa, né? Bater papo, conversar, trocar ideias, tomar um café, tomar uma água e eu estou com convidados hoje aqui para conversar com a gente sobre literatura e redação no vestibular da Unicamp. Eu queria apresentar aos nossos convidados a professora Ana Maria Fonseca de Almeida, ela é professora de Sociologia da Educação e atualmente é coordenadora adjunta da Convest, a nossa comissão de vestibulares. E também o professor Marcos Lopes, ele é professor do Departamento de Teoria Literária do Instituto de Estudos da Linguagem. Tudo bom, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre redação, né? Professora Ana, qual que é a importância da redação para o vestibular? E eu acho que a gente pode começar caracterizando um pouquinho o nosso vestibular, né? Ele tem várias particularidades em relação aos outros processos seletivos do país. Exato. Eu acho que para entender a redação do vestibular da Unicamp, a gente tem que ter em mente que o vestibular dessa universidade Hoje é um vestibular que tem uma vocação para recrutar e admitir estudantes de todo o Brasil. Então é um vestibular nacional, é uma característica que a Unicamp, a comunidade da Unicamp valoriza muito, porque permite colocar dentro dos três campi uma comunidade de estudantes muito diversa, né? Uma comunidade que foi submetida a experiências de socialização muito diversas, então pessoas que vão se confrontar aqui, que vão poder discutir ideias diferentes, que vão aplicar ângulos de análise diferentes aos diferentes problemas que eles encontram ao longo de sua formação. Então, nesse sentido, a redação e todas as provas do vestibular, elas têm como princípio geral propor um tipo de relação com o conhecimento que permita aos estudantes apresentarem aquilo que eles aprenderam ao longo de todo esse trajeto de formação e que ofereça a eles a possibilidade também de apresentar a sua melhor performance. Então são questões, são provas organizadas a partir de um currículo geral, que é o currículo nacional, o currículo que todos os professores do ensino médio consideram como aquilo que o estudante do ensino médio deve aprender, né? Então são provas que não têm um recurso a regionalismos muito específicos, que vão tratar de detalhes, do detalhe, do detalhe de determinadas áreas do conhecimento. São provas sem pegadinha, né? E no contexto dessas provas, no meio dessas provas, uma parte muito importante da avaliação é reservada à redação, que responde por 20% da nota. A redação é uma, vamos dizer assim, uma bandeira desse vestibular, né? É um vestibular que acredita que escrever bem é uma característica fundamental. Para todas as áreas, né, professora? Isso, para todos os profissionais de todas as áreas. É o que permite as pessoas poderem exercer o seu trabalho para além do contexto local, do contexto imediato, né? No qual elas se encontram extrapolando para além da relação que você pode estabelecer com o outro, simplesmente porque você está próximo dele. É por meio da escrita que a gente se comunica para fora da empresa onde eu trabalho, da escola onde eu trabalho, da região onde eu trabalho, da cidade onde eu trabalho, do país onde eu trabalho. É por meio da escrita que a gente se engaja em redes que vão permitir o avanço profissional. Isso vale para a engenharia, isso vale para a medicina, isso vale para os professores, isso vale para o químico, não é verdade? Sim, sim, sim. Professor Marcos. Sim, acho que a redação, na verdade, ela tem um papel fundamental que é dar uma ênfase à formação do cidadão, né? Não é apenas, digamos, um domínio técnico da palavra, né? Mas é uma expressão completa do sujeito que tem que atuar na vida social, nas várias esferas. Tanto na vida da universidade, enfim, como você mesmo disse, enfim, na esfera profissional. Então, portanto, ela tem um tipo de prova que estabelece uma relação bastante consistente entre uma formação acadêmica, uma formação, na verdade, técnica do conhecimento e uma atuação na vida social. Acho que esse é um ponto fundamental que destacaria, assim, na questão da redação. E também trabalhando com gêneros diferentes, entendeu? São gêneros que, na verdade, as pessoas, os candidatos, os alunos vão ter que justamente lidar no seu dia a dia. A redação, ela tem proposta de trabalhar diferentes gêneros aí? O candidato pode optar pela narrativa, pela dissertação? Como é que está isso hoje na prova? Olha, o candidato, você completa, né, Marcos? Sim, claro. O candidato, ele é convidado a produzir dois textos. Dois textos, né? Obrigado a produzir dois textos. Esses textos, eles... Uma característica dessa prova é que a produção desses textos é bastante situada, contextualizada. Então, é oferecida ao candidato uma situação, a descrição de uma situação na qual ele deve se investir, né, e produzir um texto com um objetivo definido na maneira como a questão é apresentada e também dirigida a uma audiência que é definida, em particular, na própria questão, no enunciado da questão, né? E, além disso, com um propósito muito bem definido. Então, tem um propósito, tem a interlocução, para quem que ele está falando e em que situação, o que é que ele deseja com aquele resultado. A questão dos gêneros, ela é muito importante porque essa redação, ao variar bastante o tipo de texto que é pedido, né, que é solicitado aos candidatos, ela também abandona aquela prática mais tradicional, mais antiga, que consistia em esperar que o candidato apresentasse o resultado de um treinamento, de um tipo de texto exclusivo, sabe? Então, né, a gente vivenciou durante muito tempo, né, nos cursos de português e redação, aquilo que, sei lá, muita gente aqui deve ter vivido isso, vamos treinar o que é uma dissertação. É, dá um exemplo, é, argumentação, né, enfim, tem toda aquela ordem de estrutura de texto, né? Aí fica uma produção de texto muito mecanizada, abstrata, né, e que impede que as pessoas realmente apreendam isso que o Marcos falou, quer dizer que são, o que é importante na escrita, né? O importante é a relação que você consegue estabelecer com o outro, né? É uma relação durável, diferente da comunicação oral. Sabe, professora, eu me lembro que, né, pegando um gancho aí nessa discussão, no dia 5 de agosto, aconteceu um encontro aqui na Unicamp com professores do ensino médio, assim, foram quase 600 professores do ensino médio que estiveram aqui para participar de oficinas de várias disciplinas, né, promovidas pela Conveste. O professor estava justamente ministrando a oficina de língua portuguesa. Eu me lembro que quando a nossa equipe entrou, me chamou muito a atenção, porque o seu primeiro comentário no dia foi, olha, existe um mito que a correção de prova de português e redação é subjetiva. Há um mito da subjetividade da correção de prova de vestibular na área de humanidades. O professor estava se referindo mais, no caso, ao português e redação. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso, assim, porque eu me lembro que os professores realmente, assim, concordaram com isso, né, que aí existe realmente isso e como que eles poderiam levar essa informação para os alunos, enfim. Não, perfeito. Acho que tem uma ideia que eu tenho discutido isso com os colegas, enfim, com os alunos, mesmo, por exemplo, lá com os professores nesse dia, enfim, do encontro, que é de que as humanidades, enfim, elas produziriam um tipo de saber muito subjetivo, né, portanto, enfim, relativo, arbitrário, dependendo da percepção do sujeito, e que não haveria, então, portanto, uma forma objetiva de avaliar essa situação de aprendizagem, entendeu, e ao mesmo tempo de respostas que são dadas, por exemplo, numa prova de um vestibular. O que eu tentei aqui, queria justificar para os professores é o seguinte, o que acontece é que você tem um número maior de variáveis nas respostas que os candidatos apresentam, né, e que o que nós temos que levar em conta são essas variáveis, ou seja, o que eu quero dizer, basicamente, é o seguinte, quer dizer, há uma complexidade maior nas respostas que são dadas, os caminhos que o candidato pode, na verdade, dar para responder uma questão de literatura, pode, na verdade, digamos assim, seguir, por exemplo, três ou quatro caminhos possíveis. E cabe, é claro, na verdade, a quem está avaliando, justamente, perceber quais desses caminhos, enfim, são aqueles que são os mais, né, os mais consistentes. Então, não é que a prova é a subjetiva, é que, na verdade, as variáveis, elas são mais complexas, né, e o que é preciso, na verdade, então, é dar conta, ou perceber a complexidade dessas variáveis, né, então, eu diria que uma prova de humanidade, uma prova de literatura ou de redação, o que você tem que levar em conta é esse grau de complexidade da expressão, enfim, do aluno, da expressão escrita. Interessante. Gente, eu vou aproveitar, a gente está falando de redação, de literatura, eu vou entrar um pouquinho na questão da editora da Unicamp, por quê? A gente tem duas publicações aqui que estão até compondo o cenário do nosso cafezinho, né, que são, na verdade, da própria editora, né, então tem o livro Vestibular Unicamp e Redações, na verdade, esse aqui é de 2016, porque todo ano a editora lança a edição com as 30 melhores redações do vestibular anterior, né, e a gente tem um livro de leitura obrigatória, no caso, que entrou agora, né, eu acho que foi para esse vestibular a novidade, é uma das novidades, né, que é o Sermões de Quarta-feira de Cinza, do padre Antônio Vieira, na verdade, é uma edição crítica, né, comentada, organizada pelo professor Alcir Pécora, do IEL também, e fala um pouquinho sobre a importância desse, vamos falar primeiro das redações, eu não sei, eu acho que, de repente, a gente pudesse falar um pouquinho sobre ter uma coletânea com modelos, né, de que possam, de repente, orientar o candidato, mas, enfim, proporcionar a ele também uma liberdade de redação, de pensamento, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas publicações. Marcos, Ana? Bom, acho que a gente pode falar uma coisa de cara, né, que a intenção de oferecer essas coletâneas é, principalmente, mostrar o universo de variações possíveis, né, não há um modelo, não há um tipo de redação necessariamente melhor. A redação, para ser bem realizada, ela deve cumprir alguns princípios, alguns parâmetros, que estão bem expressos em todo o material da Conveste, então não é nenhuma surpresa, Essa dúvida surge sempre, de não ter um modelo, mas sim ter alguns critérios mínimos, né, Núria? Isso, é, e isso, acho que no próprio material do manual do vestibular, nas provas comentadas que podem ser encontradas no site da Conveste, a Conveste, há muita oportunidade para professores, mas também para os candidatos, desenvolverem uma percepção mais fina do que é que se espera dessa produção escrita, né, os critérios de correção, o que é valorizado, tudo isso está muito bem explicitado, não dando, acredito que dando pouca margem para essa preocupação com a subjetividade, né, de cada redação, como ela é um produto único, né, ela vai ser lida de uma maneira completamente subjetiva, não, há uma grade de correção, essa grade privilegia certos aspectos, isso é claramente expresso, todos os professores e todos os estudantes, acredito, são capazes de compreender isso. E a redação, e a coletânea da redação, ela é um produto, eu acho, maravilhoso, porque justamente, ela é super interessante de ler, né, é agradável, é divertido, você vê o que é essa meninada, né, que está se candidatando lá com 17, 18 anos. É, eu bati o olho aqui, eu estou super curiosa. É muito divertido, os textos são interessantes, hiper criativos, tem coisas assim que são muito inesperadas, maneira de lidar com o assunto, com o tema, porque a redação tem uma coisa que a gente não falou ainda, mas que eu acho que vale a pena mencionar, é que ela está sempre acoplada a um texto. Então, na verdade, ela é uma prova de leitura e escrita, porque é avaliado também a maneira como o candidato se engaja, né, na leitura desse texto que é proposto. E aí, aparecem coisas muito interessantes, muito pessoais, produções que expressam também o que há de mais curioso e inusitado com essa geração, né, com esses jovens que estão vindo para a Unicamp, que são os nossos alunos aqui. Vale a pena. Não, perfeito. Apenas reiterar o seguinte, que realmente não é, assim, a minha compreensão do livro, de redações, não é para ser um modelo, né, tanto é que, por exemplo, nesse, para voltar a questão do encontro com os professores, eles pediam, na verdade, respostas que eles pudessem, na verdade, a parte delas, então, tomar como exemplos e modelos para, de certa forma, treinar, entre aspas, né, os alunos. Eles dizem, olha, isso é tudo que a gente não quer, na verdade, entendeu, né, para justamente o quê? Para a formação lá no ensino médico, que eu acho que é terrível isso, entendeu, né, mas também para esse candidato que nós vamos receber aqui na universidade. Então, acho que não é a questão de ser modelo. O que você tem aí são algumas referências, algumas possibilidades de apropriação crítica daquilo que é pedido nos enunciados dos dois, das duas redações, né, portanto, então, na verdade, não, 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 eu volto a dizer, não é um modelo, mas, assim, são referências, né, que podem, de certa forma, orientar o trabalho do professor lá em sala de aula. Isso, para suscitar nos alunos essa possibilidade, inclusive, assim, essa autoconfiança, essa confiança de que o texto que eles são capazes de produzir é o texto esperado no vestibular. Não é nada muito misterioso, é o resultado de todo um processo, né, de aproximação com a escrita, de produção escrita, de reflexão sobre a escrita, talvez, né, de aburilamento de uma ou outra característica que permite às crianças, aos jovens, a se expressarem melhor, se expressarem com mais efetividade em determinados contextos. Então, acho que o livro, ele desmistifica mais do que mistifica, não é? Sim, perfeito, perfeito. Ele cria mesmo essa, eu acho que o objetivo é esse, eu tendo a achar que é um objetivo bem sucedido. Esse livro também está no site da Conveste, enfim, no site da editora, como que as pessoas têm acesso a essas obras da editora? Geralmente é pelo site, né? É, acho que pode comprar pelo site, tem uma loja online, né, a pessoa encontra lá o título, tem esses dois títulos e vários outros títulos, né, o catálogo é super interessante. E aí as pessoas, então, encomendam e chegam lá, bonitinho, na casa delas. Isso aí, um deles é o Sermões de Quarta-feira de Cinza, que eu já comentei, né, professor Marcos, vamos falar um pouquinho das obras, né, escolhidas para o vestibular. A gente tem três obras novas neste ano e o Sermões é uma delas, né? Sim, sim, nós temos em 2018, mas dois títulos, um é o Espelho do Machado de Assis, um autor do século XIX, enfim, canônico, dispensa comentários, né, o Bem-Amado, do Dias Gomes e os Sermões do Padre Vieira. Bom, esses três títulos, eles, assim, eles já dão um exemplo do que, na verdade, qual o espírito da lista de livros de literatura da Unicamp. E que espírito é esse? Primeiro, é uma lista que contempla obras de um amplo arco, assim, temporal, começa ali no século XVI com Camões e vai até a segunda metade do século XX com, por exemplo, em 2019, com a Ana Cristina César, com a obra Ateus Pés. Bom, primeiro, deve-se dizer, então, que é uma lista bastante democrática, né, porque você tem autores, tanto autores canônicos, como o Padre Vieira, o Miacouto também, né, com Terra Sonâmbula, com Terra Sonâmbula, a Clarice Lispector, né, outra autora também que faz parte da lista. É uma lista ampla, né, mas eu acho que retrata bem essa democracia. Jorge Lima, Jorge Lima, com poemas negros, com poemas negros. O Carlos do Mundo de Andrade também já fez parte da lista. Temos para 2019, né, o História do Cerco de Lisboa do Saramago, que dispensa também comentários, e o Quarto Despejo da Carolina de Jesus, que não é uma autora, digamos, canônica, né, mas é claro, como toda lista, quando você inclui alguém, ela começa a se tornar canônica. Esse, na verdade, digamos assim, é um destino um pouco dessas listas, né, quer dizer, você acaba, na verdade, canonizando, né, alguns autores que, digamos, estavam à margem, né, desse certo apreço, vamos dizer, da instituição literária. Portanto, assim, acho que o que é importante deixar claro é que é uma lista, primeiro, uma lista muito democrática, né, que ela prioriza essa diversidade de gêneros literários, né, acho que esse é um outro ponto também muito importante, e que também prioriza alguns temas, eu diria que são, na verdade, também emergentes, né, na vida social brasileira. Quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, olha, por exemplo, o caso da Ana Cristina César, né, quer dizer, é uma poesia, de uma poeta bastante, que tem uma poesia muito consistente, ali, da segunda metade do século XX, ela publica até os pés, se eu não me engano, em 1982, com uma dicção extremamente, enfim, contemporânea, moderna, tratando de temas, de questões ligadas ao mundo, ao mundo, enfim, o mundo feminino, ao mundo da mulher, né, a questão de gênero, por exemplo, a expressão, digamos, de uma escrita da mulher, né, então, acho que isso, por exemplo, eu diria que é um tema que contempla, de certa forma, as demandas de uma vida social como a nossa, hoje em dia. Tá, professora, não tem como não fazer essa pergunta, porque a gente está falando, provestibulando, entrando no mundo deles, e a gente tem a internet aí, né, com canais no YouTube, com comentários de livros, então, a gente tem canais especializados em preparação para o vestibular, e muitos livros, muitas dessas obras são comentadas nesses canais, e os estudantes acabam recorrendo a esses vídeos, né, como que vocês veem isso, enfim, isso não é suficiente para essa preparação, ou é? É um estímulo, eu diria um estímulo, muitas vezes, bastante criativo, que pode, justamente, ser um bom carnal, vamos dizer assim, indutor para a leitura efetiva da obra, né, é suficiente? Diria que não. É necessário? Eu acho que sim, eu acho que é necessário e é muito importante, né, eu andei dando uma olhada nos blogs, né, nos youtubers que fazem esse trabalho, e eu achei muito interessante, e achei que eles fazem um trabalho de criar um contato entre esse público jovem e as obras literárias, numa linguagem, enfim, numa linguagem muito comunicativa, enfim, com dicas, assim, bastante, às vezes, assim, inteligentes e criativas, então, eu não vejo um problema nisso. Por quê? Porque, no meu modo de entender, quer dizer, a lista de livros da Unicamp, ou a prova de literatura, o que ela pede ao candidato é que ele tenha uma experiência efetiva da obra literária, que ele não se baseie em resumos, que é, digamos, uma prática muito habitual, e também que ele não se pode, também, por aquela, digamos, velha historiografia literária, ou seja, períodos literários, né, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o modernismo, onde você acaba aprendendo certas nomenclaturas, né, certos conceitos, livros, mas que não te dão condições de uma leitura, realmente, de uma leitura crítica e de uma apropriação, né, digamos, bastante criativa e inteligente do texto literário. Então, os blogs, pelo menos aqueles que eu tive, que eu pude, na verdade, ler, a impressão que eu tenho é que eles fazem o resumo da obra. Sim, fazem, como qualquer professor que entra em sala de aula e conta um pouco da história. Mas, nesse ato de contar a história, é claro que eles apresentam algumas questões que podem suscitar o interesse. Não sei se você concorda. Eu concordo totalmente. Contextualiza, mostra o interesse, a importância, por que é importante ouvir aquela voz, ler aquela autora? O que ela nos acrescenta, né? Eu acho que as pessoas, os jovens, eles também... Eu não acredito que haja uma rejeição à leitura, sabe? Talvez um pouco de rejeição à leitura para o vestibular. Talvez um complemento aí, né? E o blog meio que, vamos dizer assim, trapaceia isso, né? Fala, olha, tem um jeito bacana aqui, vamos conversar entre nós sobre esse livro, vamos conversar entre nós sobre essa história, sobre esse autor. Eu acho que é uma experiência bacana que acrescenta. Eu não vejo oposição. Legal. Gente, já que a gente está falando em conversa, eu tenho que dizer que a gente tem uma plateia acompanhando a gravação do programa. A proposta é justamente essa, a gente está fazendo essa gravação na casa do professor visitante, no nosso café. E eu não quero ser a única interlocutora do pessoal aqui, eu queria abrir, né? Para possíveis perguntas da plateia também. Então, quem tiver pergunta, puder dar um alôzinho para a gente ir trocando uma ideia com os nossos convidados. Passa o microfone para ela, Vitor, por favor. Eu acho que seria legal você falar o seu nome, de onde você é, né? Se apresentar rapidamente aí. Bom, meu nome é Melody, eu sou estudante de estudos literários aqui na Unicamp e também tenho um canal literário no YouTube, então faço parte do Booktube. E a minha pergunta que eu vejo que é algo que abrange a curiosidade de muitos vestibulandos é quanto à escolha das obras, como ela é feita, porque são livros, assim, às vezes até específicos. Então, como que é feita essa escolha das obras obrigatórias? Professor, quer responder a pergunta? Sim. Acho que, em parte, eu respondi à pergunta da Melody, né? Acho que o critério principal é essa diversidade de gêneros literários. Que você consiga abarcar o maior número possível de expressões artísticas e ficcionais nos gêneros que nós conhecemos. Acho que o primeiro passo é esse, entendeu? O segundo é contemplar autores num período histórico bastante diverso e bem distinto. Ou seja, autores que têm um diálogo expressivo com o passado cultural e literário. Por quê? Porque a literatura, ela, na verdade, é um organismo vivo. Ela não é um conjunto de livros individuais, de expressões individuais. Até pode ser pensada nessa perspectiva, mas essas expressões individuais, elas dialogam com um passado muito vivo, que é a tradição literária. Então, de um lado, quer dizer, o critério é esse. É olhar para essa tradição literária, naquilo que ela tem de mais, digamos assim, potente, de mais forte. Eu destacaria, então, três aspectos, Melody, entendeu? Primeiro, obras que possuem uma acuidade cognitiva, a capacidade de produzir conhecimento, que possuem uma energia linguística, uma expressão da linguagem, na língua portuguesa, e um poder de invenção. Veja, essas três características, acuidade cognitiva, energia linguística e poder de invenção, que são palavras do crítico Blum, do Harold Blum, elas estão presentes não apenas na tradição, no passado, mas também no presente. Então, acho que esse é um ponto que a gente leva em consideração quando tenta compor, digamos, uma lista. E por que uma lista? Porque o repertório de literatura é extenso. Acho que nós teríamos que ter, sei lá, quantas vidas para ler todo o repertório literário. Então, é preciso fazer escolhas. Claro que há sempre um resto de habitariedade nas escolhas que nós fazemos. Não só nos livros, mas em outras escolhas da vida. Há um lado muito contingente nas escolhas que nós fazemos. Nós temos que lidar com esse lado contingente. Temos que lidar com esse lado contingente. Como é que a gente, na verdade, dribla esse lado contingente? Quando nós pensamos, uma tensão dialética entre aquilo que é o passado, aquilo que o passado, na verdade, ligou para nós, e aquilo que é o presente, aquilo que, no fundo, aquilo que os autores novos estão produzindo. São autores que dizem muito para uma sensibilidade contemporânea. Principalmente se pegar esses autores que eu citei agora, que entraram na lista. Agora, volto a insistir. Quer dizer, é preciso, na verdade, colocar o presente numa relação, digamos, tensa e de confrontação com aquilo que é o passado, e vice-versa. Então, eu diria que talvez o grande critério seja esse, entendeu? Esse confronto entre o passado e o presente. Muito bem. Obrigada, Mellory. Mais perguntas, gente? Professor Peter. Eu sou Peter Schurz, eu sou secretário de comunicação, mas aí eu não ia perguntar nada, mas instigado aqui pela pergunta anterior, dos critérios da escolha, e também numa fala de que a lista é um processo de canonização. Um outro processo de canonização da literatura é o prêmio Nobel. E o último foi dado de literatura Bob Dylan. Isso significa que talvez tenhamos, no futuro, Caetano Veloso, Chico Buarque, na lista. Ótima pergunta. Ótima. Ok, vamos só um minutinho, gente. Ok. E aí, quem que vai responder essa pergunta, professor Peter? O professor. O professor Marcos, acho que eu gostei da... Ótima. Não, a pergunta é ótima, Peter. Você sabe que um professor perguntou, fez essa pergunta também para mim, se não seria possível incorporar cantores brasileiros. Olha, a Federal do Rio Grande do Sul, ela já incorporou na sua lista de obras o disco do Tom Jobim e da Elis, o Tom Elis. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema em incorporar, na verdade, enfim, autores que trabalharam de forma expressiva com a língua portuguesa. Seja o Tom Jobim, o Caetano Veloso, o Chico Buarque. Então, nessa perspectiva, para mim, não há nenhum empecilho. Não tem nenhum, assim, digamos, assim, prurido, assim, elitista, de que não, temos que conservar apenas, digamos, a alta literatura ou a alta cultura para trabalhar com essas distinções, né? O que eu acho é que se é para a gente fazer, de fato, jus à ideia de diversidade, né, cultural, literária, então é preciso que esses autores façam parte do repertório de formação dos alunos e que esse repertório, ou seja, esses autores sejam confrontados com outros autores, inclusive autores com estilos muito distintos e muito diferentes. Eu acho que é essa a confrontação, ao meu ver, eu estou usando a palavra tensão porque eu acho que é um pouco essa mesmo, digamos assim, a ideia central. Eu acho que essa confrontação, essa disputa, essa luta, vamos dizer assim, entre os autores, sejam os vivos e os mortos, é que dá energia à expressão literária. Então, eu, particularmente, não veria nenhum problema. Aí a gente está falando de mídia, né, a gente está falando de música, a gente está falando de texto, falando de áudio, né, enfim, tem toda uma mistura, uma miscelânea nisso também na professora. É verdade, talvez alguns colegas, vamos dizer assim, da literatura, enfim, da crítica, não ficassem muito satisfeitos com essa ideia de uma canonização, né, entre aspas, né, de autores como, enfim, Chico, Caetano, numa lista, né, embora cá entre nós, eles já foram canonizados, né, já são canônicos, né. Mais perguntas? Temos mais uma pessoa. Pode se apresentar, por favor. Oi, bom dia. Eu me chamo Luiz, sou estudante de estudos literários também, aqui da Unicamp. A minha pergunta é mais um pouco em relação à redação. Eu soube que alguns exemplos de redações, vestibular, eles apresentam, os bons, né, redações, eles apresentam uma certa intersexualidade, desculpa, uma relação com a literatura. Literatura. Então, às vezes, os alunos citam obras literárias, os escolhidos mesmo pelo vestibular. Eu queria saber como é que essa intersexualidade com a literatura e a redação podem beneficiar, né, a prova em si. Vou jogar para a Ana essa, hein. É, eu respondo uma parte, Marcos, companheira. Luiz, obrigada pela pergunta. Eu vou jogar, vou me atrever a jogar essa pergunta para a professora Ana de Almeida. Eu começo a responder e o Marcos continua. Eu penso que toda produção escrita, ela é, ela também é testemunho de uma história de leitura, não é? Então, inevitavelmente, vão aparecer citações, tanto de obras, ou inevitavelmente, é comum que apareçam, não é inevitável, no sentido de que isso é especialmente valorizado, ou que isso vai dar pontos positivos, não é? Não é essa a questão. Mas, se a história de leitura do candidato, ela aparece, de alguma maneira, tanto pela mobilização dos próprios textos que foram indicados para a leitura no vestibular, mas também por outras experiências de leitura, eu acredito que, provavelmente, esse texto vai ter uma qualidade um pouco particular, não é? E que isso vai ser apreciado. Então, acho que há vários caminhos aí de se chegar, como vai mostrar bem os exemplos que aparecem na coletânea, né? Há vários caminhos de se chegar a um bom texto para o vestibular e esse é um deles, né? A mobilização daquilo que foi lido antes, de tudo que se apreciou, né? Tanto na escola quanto fora dela, né? Professor? Então, se a literatura é essa atenção máxima, enfim, à linguagem e ao uso da própria linguagem, eu diria que, eu diria, então, portanto, que é possível esse trânsito justamente entre a experiência do aluno na literatura com a prática de uma escrita da própria redação, né? A medida em que essa atenção máxima à linguagem se traduziria numa boa escrita, vamos dizer assim, né? Numa escrita eficiente, consistente na redação. E nós tivemos, se eu não me engano, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, uma das provas da redação, né? Era justamente sobre uma fábula do La Fontaine, em que o aluno tinha que, ele tinha que, na verdade, reescrever essa fábula, claro que a partir de um outro gênero, me foge agora, memora qual que era o gênero específico, mas ele tinha que primeiro perceber qual era a estrutura daquela fábula, como que ela estava organizada, qual era o sentido que aquela fábula estava construindo para o leitor, e ele tinha que transformar, então, essa estrutura e esse teor de sentido, né? Num outro gênero que foi solicitado, né? Portanto, você tinha um trânsito entre, digamos, um gênero fábula, literário, para um outro gênero da escrita. Então, eu vejo que é possível fazer esse cruzamento. Legal. Mais questões, gente? Meu nome é Lucas, eu sou estudante de Ciências Sociais da Unicamp, e a minha dúvida é em relação um pouco à segunda fase. O professor falou um pouco do mito da subjetividade que existe em relação à correção, e citou que existem caminhos possíveis, muitas vezes, algumas questões falam de que existem quatro caminhos possíveis, e os estudantes, muitas vezes, falam que não se deve deixar a questão em branco no vestibular. Porque, para você não zerar, porque tem toda aquela questão de que é mais fácil você colocar... Lógico, você não vai escrever um exercício de física numa questão de redação. Mas eu queria saber um pouco dessas possibilidades que existem, muitas vezes, nas questões e nas alternativas. E aí, gente? Vai lá, você, Marcos. Posso responder. Não, eu acho que esse é outro mito. Na verdade, às vezes, o candidato escreve, enfim, para não deixar em branco, imaginando que a banca corretora vai considerar alguma coisa ali. Não. Vai considerar se aquilo que ele escreveu corresponde ao que foi solicitado na questão, e se tem alguma correspondência com as expectativas que a banca, enfim, elaborou e que são publicadas, são públicos, está, na verdade, enfim, no site da Conveste. Então, quer dizer, escrever, não deixar nada em branco, não garante que ele vai ter algum êxito. E pior ainda, se ele tiver uma caligrafia difícil. É, porque, no fundo, quer dizer, imagine só um corretor que está ali, enfim, tendo que corrigir várias provas ao longo do dia e, enfim, se haver ali contexto em que você tem que estar decifrando. Eu sempre falo para os professores, olha, pode parecer uma recomendação muito simples e muito prática, mas, olha, oriente lá, enfim, os seus alunos a ter uma escrita elegível. Ficam perguntando, preocupados com macetes, com truques e tal, muitas vezes, e eu falo, olha, talvez a coisa mais elementar seja esta, é uma escrita que seja legível, né, que você leia, eu leia, Ana leia, e nós possamos entender o que está sendo ali, na verdade, enfim, comunicado, né. É, a clareza sempre fundamental, inclusive, na letra. Clareza na letra e clareza nas ideias. Ana, quer comentar alguma coisa? Eu acho que tem um aspecto das questões ditas dissertativas ou abertas, que elas, que eu acho que a gente recebe uma população de candidatos muito bem preparada, muito bem preparada, e às vezes a pessoa se trava ali na frente da questão, achando que tem um jeito absolutamente correto de fazer aquela questão, e às vezes deixa de responder porque talvez a ideia ali não está organizada da maneira como ele acha que o outro vai ler, né. Então, eu acho que, complementando isso que o Marcos falou, eu diria também assim, que as pessoas não se travem tanto, mas que leiam e se apropriem da questão, e tentem responder, mobilizando tudo aquilo que aprenderam, porque aprenderam muita coisa. Então, provavelmente, talvez a questão não venha exatamente como ele estudou no livro, esse que às vezes é o motivo de travar muita gente, mas se há um minuto ali de respiração profunda, às vezes a pessoa consegue recuperar toda essa bagagem, tudo isso que acumulou, um princípio de deslindar ali aquele problema e apresentar uma resposta que seja a altura da questão. Então, também tem esse negócio que eu acho que a pessoa tem que se soltar um pouco, e arriscar ou ter confiança em todo esse trajeto que ela vivenciou. É verdade, essa tranquilidade, essa serenidade é mais uma, parece difícil, mas é mais uma dica importante aí para o candidato, né. A professora tem também... Eu daria uma outra dica para que ele tomasse, enfim, atenção. Quer dizer, há duas práticas recorrentes, né, que é, ou o candidato faz uma espécie de paráfrase dos excetos que são colocados na prova, ou ele faz uma paráfrase, na verdade, do enunciado. Ou seja, ele retoma aquilo que está lá no exceto, aquilo que está lá no enunciado, sem efetivamente responder aquilo que foi perguntado. Com isso, é claro, ele não deixa nada em branco. Ele preenche tudo. Então, ele acha que com isso ele vai ganhar alguma coisa. Não. Simples paráfrase, ou paráfrase do exceto ou denunciado, na verdade, quer dizer, não significa que ele respondeu aquilo que foi solicitado. Acho que isso, na verdade, é uma prática, por exemplo, que pareça muito comum. Comum. De verificar. De verificar. E ela, muitas vezes, deriva desse medo. Justo, perfeito. É o medo de falar o que sabe. Então, eu vou repetir o que já está ali, porque garanto alguma coisa. Aí você pede a chance de apresentar ali a sua ideia, a sua visão daquilo tudo que você estudou. E como a gente tem esse vestibular, que não é muito particularista, em geral, as grandes ideias, as grandes questões, a maioria esmagadora dos nossos candidatos passou por ela. De uma maneira ou de outra, ao longo da sua formação, no ensino médio, no terceiro ano, passou por ela. No cursinho, no cursinho popular, passou por ela. Mas, em geral, passou. Então, em geral, ele tem algo a oferecer em resposta. Basta, acho que, exercitar essa autoconfiança, se soltar um pouco que a coisa vai. Isso aí. Eu acho que está super respondida a pergunta, né? Gente, por incrível que pareça, o tempo passou super rápido. E a gente está praticamente no fim do programa Café com Conversa, dessa primeira edição. E hoje a gente conversou sobre a literatura e redação do vestibular da Unicamp, com dois convidados. Eu participei com a professora Ana de Almeida, ela é coordenadora de junta da Conveste. E também, professor Marcos Lopes, do Instituto de Estudos da Linguagem. Queria agradecer imensamente a companhia de vocês nessa mesa, nesse café, nesse bate-papo descontraído. Agradecer a plateia também, muito participante. E dizer que o Café com Conversa é o próximo, já tem data marcada, viu? É no dia 20 de setembro, a gente vai falar sobre reforma trabalhista. E é aqui mesmo, na casa do professor visitante, lembrando que esse programa é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação, a editora da Unicamp e a própria CPV, o Café, onde nós estamos hoje. Muito obrigada e até o próximo Café com Conversa. Tchau! Tchau!